E já estamos de volta e agora você vai ver, tem várias maneiras de cobrar pênaltis, mas o Hulk fez uma, ó, que deixou todo mundo de cara, pode soltar. Aconteceu durante um treino do Zenit, time que ele defende e olha o que ele fez para enganar o goleirão. Isso foi um treino, hein? Agora eu quero ver fazer em jogo oficial, hein? É isso aí. E agora você vai conhecer a Tatiane, a Tati lá do Morro do Amaral. Um beijão para a Tati, para todo mundo lá do Morro. E você que não conheceu ela ainda, você vai conhecer e se emocionar muito com a história dela. Pode soltar. Uma vida simples pode ser apenas o início de uma longa caminhada de sucesso. Hoje eu vim conhecer a Tati de 12 anos que joga um bolão. Potencial eu já sei que ela já tem, mas eu vim conhecê-la um pouquinho melhor e para a gente jogar uma bolinha também. Vem comigo. Eu já estou aqui com a Tati. Tati, eu estou curiosa para saber como foi quando você começou a jogar futebol. Quantos anos você tinha? Cinco anos. O que que te incentivou? Me incentivou foi ver a Marta na televisão. E ela é sua jogadora preferida, sua craque? É. Então, como foi a história dessa chuteira? Me conta essa história aí. Foi assim, o meu professor falou bem assim, se eu fosse campeã pelos jogos escolares, ele ia me levar em uma loja para comprar essa chuteira. Então, quando eu cheguei lá, eu não tinha visto essa chuteira. O meu filho, eu pedi essa chuteira para ele. Seu Anderson não esconde o orgulho. Guarda todas as conquistas da filha dentro do coração e do bolso. Vi as meninas, os meninos jogarem e daí se interessou por bola, daí fazer o que? Eu sempre vi atrás dela no campo, onde é que está essa menina? Quando eu subi, a mãe perguntava onde é que está. Eu perguntei onde é que está essa menina? Está no campo. Até uma vez, eu cheguei de trabalhar, a mulher assim, ó, vai atrás dessa menina, porque essa menina não veio até agora, veio da escola e não apareceu para casa. Só veio, almoçou e se mandou, filho. Eu falei, onde é que ela está? Está no campo. Aí, quando eu cheguei no campo, assim, ela estava jogando bola com as crianças e o senhor lhe dá ali do lado, né? Daí o senhor, assim, para mim, ó, aqui no Morro do Amaral, tem as crianças que jogam bem, né? Eu falei, sim, tem as molecadinhas que jogam bem. Ele, assim, mas o que joga bem é um cabeludinho lá, que está com a camisa do Flamengo. Eu falei, pois é, rapaz, aquele cabeludinho, é uma cabeludinha, é uma menina, é minha filha. E o cara, essa filha, eu falei, é minha filha, pô, ela joga mais do que os meninos. O dom e o amor pelo futebol já é de sangue. Meu sogro, ele jogou no Caxias. Jogou no Caxias, jogou no Juventude, jogou para um monte de time depois que ele saiu do Caxias e jogou para um monte de time. Ele é muito famoso, é muito famoso. E aqui em casa, meus dois filhos, Tupi jogando para Tupi, vão jogando meu filho, meu sobrinho joga para Tupi. Meu filho mais velho, parece que vai para Juventus, mais novo vai para Juventude, jogar no Juventude. Tem meu sobrinho que joga no tamanho da areia, que a família toda joga bola. Eu até joguei uma bolinha com a Tati. Quer dizer, tentei jogar. É, no futebol eu já vi que não rolou. Mas quem sabe no salto, a Tati me desafiou a pular do trapiche. Desafio aceito. Estou aqui com as roupas devidamente trocadas da prima da Tati. Viu? Uma roupa de 13 anos serviu em mim. Olha que beleza. Tati, se eu me afogar, você vai me salvar? Não. Mas o salto... Ok, ok. Já vi que não tem o jeito mesmo. A Tati bem que tentou me ensinar. Mas nessa modalidade, quem domina é ela. A Tati pode até parecer tímida. Mas depois que eu conheci ela melhor... Ah, Tati, me tirou o tempo todo. Tati, o que você iria dizer sobre mim, sobre minha jogada espetacular? Tu é muito perna de pão. Mas tudo bem. Lá no fundo, eu sei que ela me ama. A Tati me ama, gente. Ela me ama. Mentira. É, talvez não. E no fim de tudo, ainda teve um banho de mar. Com direito à hidratação e tudo. Mas claro, muita diversão também. Eu voltei a ser criança do lado da Tati. A Tati ainda é muito nova. Mas seu talento é de gente grande. Moleca, brincalhona e um coração de ouro. Podemos não saber o futuro. Mas que o nome Tatiane vai estar escrito entre uma das melhores jogadoras de futebol. Ah, isso não é difícil prever. Que legal, né? Essa matéria ficou muito legal. E a Tati, né? E me emocionou muito. É, né? Também, olha só. Muito boa a matéria. E a Tati, que olha... Acredito em você, Tati. Você é o futuro aí do Futebol Feminino. Quem sabe vai ser a Martinha, né? Vai ser a Tatianinha, né? Eu não tenho dúvida. É, boa sorte aí. Legal. Gente, agora vamos falar com o Jones e com o Leandro. E o assunto, sabe o que que é? É pesca. Vai acontecer aí uma gincana de pesca. E eu vou saber um pouquinho sobre isso. Deixa eu começar aqui com o meu lado direito aqui. O Jones. Jones, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui. Você que é o presidente da Liga, né? E a Liga está promovendo, é isso? Como é que funciona aí? Fala um pouquinho sobre a Liga. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos aí de casa. Então, a Liga Norte Catarinense de Pesca é constituída hoje por sete clubes de pesca. E todos reunidos juntas, 130 atletas, né? Todos, é... Todos filiados ao Ministério da Agricultura. Hoje, antiga era Ministério da Pesca, hoje da Agricultura. E a Liga Norte, é... Há dez anos, esse é o décimo ano de existência da Liga, promove campeonato, campeonato de pesca, onde hoje é sete etapas, né? Sete etapas em várias praias do Norte Catarinense, de Florianópolis para cá. E ano passado, é... Abrimos a Liga para outras pessoas que não fazem parte, não são filiadas à Liga Norte, a vir participar conosco. E aí, teve uma aceitação boa, né? Qualquer pescador lá, o voco, o neto, o marido de mulher, enfim, todo esse pessoal. E então, esse ano, né? Nós, é... Em comum acordo, a diretoria da Liga resolveu fazer uma gincana na Praia Grande de São Francisco do Sul, que tem o nome de Pesquilha. Gincana de Pesca de Verão, Ilha de São Francisco do Sul. Ah, que legal. E a gente planejou, já desde setembro, outubro, esse evento, né? Porque a Liga, ela sempre quer um crescimento, né? Porque o esporte da pesca, além de ser maravilhoso, porque tu tá em contato com a natureza, relaxa, de certo também, né? Relaxa, é... ao companheirismo entre as pessoas, os pescadores em si. É uma terapia também, né? Exatamente. É uma terapia. Tem a parte da competição, mas ela sempre muito saudável, né? Porque competição é ali, aquele momento, mas com fraternização sempre é muito boa, a gente cultiva muitas amizades maravilhosas, e o importante é estar em contato com a natureza. Com certeza. Com a natureza. Com certeza. Agora, deixa eu falar um pouquinho com o Leandro. Leandro, obrigado pela sua presença, você que é o nosso parceiro, é eletrocega, eletrocega é a nossa parceria aí, promovendo o GEC, começando o campeonato esse ano, né? Obrigado pela sua presença. E você também, eu fiquei sabendo que você tem muito título aí, que conquistou na pesca, né? Você também é um amante da pesca? Bom, boa tarde, Luiz, boa tarde, Letícia. Eu sempre fui um grande amante da pesca, fiz muitas amizades, a pesca, pra mim, assim, eu não tenho outro esporte, meu esporte é pesca, então não tenho muita palavra pra falar sobre pesca, né? E você é suspeito pra falar, porque você gosta muito. Agora, você também tem muito título aí, que eu fiquei sabendo que você tem aí algumas conquistas aí de campeonato que você já ganhou, né? É, os campeonatos regionais aqui, a gente participou de muita coisa já, a gente foi aprendendo, já tivemos muitas conquistas, né, em duplas, individualmente, enfim, várias conquistas aí. Que legal, que legal. E qualquer pessoa pode competir na pesquilha? Até eu, assim, consigo pegar os peixes. Com certeza. A pesquilha, ela tem o campeonato geral, né? Mas a gente também abriu a competição para equipes juvenil, que é as crianças, até 18 anos, pro feminino, e pra aqueles mocinhos que tem acima de 55 anos, né? A gente brinca com eles. Os jovens, é a categoria master, né? Então, eles vão concorrer paralelamente. Ah, eu só quero também dizer que, no planejamento, a gente resolveu fazer uma premiação bem atrativa, pra ter um público grande lá. O primeiro lugar vai ser uma moto. Opa! Que legal! Moto, depois vai ter premiação em dinheiro, premiação até o 15º lugar. Quer dizer, então, quem se inscrever, aliás, pra se inscrever, pra participar, o que que precisa fazer? Depende, pessoal de casa que queira participar do treino de pesca, e aí a gente vai, de repente, vai mostrar a premiação. Quem quiser participar, o que que é necessário, por exemplo? Bom, a prova vai acontecer com equipes de três pescadores. Pode ser homem, mulher, filho, velhinho, velhinho, modo de dizer, né? Sim, experiente. Experiente, melhor dizendo. Pode fazer equipe mista. Todos vão concorrer ao primeiro prêmio. As inscrições estão abertas nas lojas de pesca, conhecidas aí, aqui tem na Getúlio Vargas duas casas, tem no Iririú, tem no Impiraberaba, né? Tem na Rua São Paulo. Então, várias casas de pesca estão com as inscrições abertas. É R$ 150,00, né? A competição é no domingo, 31, já disse, das 7 da manhã às 11, né? São quatro horas de pesca, né? Vamos contar aí com uma comissão de arbitragem e fiscais, com bastante gente envolvida. Vai ter o QG montado, que é ali no primeiro trapiche. Quem vem da prainha, primeiro deck, quem vem da prainha ali anda uns dois quilômetros em sentido Praia do Ervino. Uns dois quilômetros ali vai ter um QG central ali, um barracão, com toda a estrutura. vai ter serviço de bar, cozinha. Que legal. Então, olha só, gente, você que gosta de pesca, né? Às vezes você até nunca pescou. Talvez seja a oportunidade de você sentir o que é pescar. O prazer, né? Porque eu não sou aquele pescador exímio, mas eu gosto. Já pratiquei, já até peguei os peixinhos aí. Nunca participei de competição, mas é a chance que você tem. Dois vezes, Leandro, eu queria que você faça dar premiação pra gente. Olha só. Por favor, por favor, Jônes, então, tá contigo aí a palavra. É, a premiação, a premiação, o primeiro lugar, como eu disse já, é uma moto, 125 cilindradas, né? Do ano, é, 2014, com mais troféus. Todos os atletas que ganharem alguma colocação lá na competição vão ganhar troféu também. O primeiro ao décimo, o troféu é garantido. Primeiro ao décimo quinto. Ao décimo, que aí, ó. Então, o segundo lugar vai ganhar mil e quinhentos reais em dinheiro, terceiro lugar, mil reais, o quarto, trezentos reais, o quinto lugar, duzentos reais, do sexto ao décimo quinto, vai ganhar troféus e alguns brindes que os patrocinadores estão nos agraciando aí, né? Também a categoria pra estimular, feminino, juvenil e o master, vão ganhar uma uma premiação extra. que esse cartaz já foi distribuído em todas as casas de pesca, né? A premiação extra é um pernil pra fazer a festa depois. Daí, esperamos que sejamos convidados, né? Eu quero sentar. Eu acho que eu vou competir nisso aí, hein? Eu quero sentar. Quero ver a Letícia lá, monta um trio lá. Tem uma vara rosa pra mim? Vara tem todas as cores. Então, daí essas categorias vão ganhar uma premiação extra. Ah, e também aqueles sortudos, né? Pegarem os peixes grandes, também tem premiação do primeiro ao terceiro lugar pros sortudos. A gente chama de sortudo, né? Sortudo é o que era. Nisso aí, eu tenho sorte, viu? Porque quando eu era criança, a gente tinha naqueles peixes que pague? Aqueles peixes que pague. Eu sempre pegava uns peixes bonitos, aqueles peixes gordos mesmo. Eu tinha sorte. Vamos ver se a minha sorte continua. Pois é, eu tenho sorte também, né? Eu não fatoro pelo menos um pernil, tá valendo. Quero ver você lá, então, com a sua sorte. Também que vem, tô lá. É isso aí, que legal. Então, olha, gente, então tá aí, ó, você que quer participar, né? Tem um telefone que você possa dar aí pro pessoal aí de já ligar e ter mais informações? É, temos aqui um e-mail, né? Que é liganortesc arroba gmail ponto com. Pode entrar, fazer por este e-mail inscrições, né? No dia lá, no sábado, já vai ser feito o sorteio das raias, dos boxes de pesca, né? Não dá pra se inscrever até sexta-feira, por exemplo? Pode escrever até no domingo de manhã. Ah, que legal. Então, mas o sorteio é sábado, três e meia da tarde, e quem se inscrever no domingo, a gente vai ter box livres no meio de toda a competição, e também tem o telefone, o meu, né? O nosso vice-presidente, o Fabiano, que é 84040728, e o nosso diretor social, o Amaro, que está erradicado lá na Praia da Enseada, no verão, fica lá, em férias, no 99431526. Então, esses três telefones dá pra fazer, e, óbvio, nas lojas de pesca, né? Tem, tem regulamento lá, tem a ficha de inscrição, enfim, tem todas as informações. Que legal, gente, eu quero agradecer a presença de vocês, então, tá dado o recado aí, obrigado pela participação, obrigado Jones, obrigado Leandro, e vamos esperar vocês numa outra oportunidade aí, pra falar um pouco mais de pesca, né? Quero agradecer a participação de vocês. Luiz, mais uma vez, muito obrigado, Letícia, após a prova, a gente manda aqui todos os resultados, as imagens, fotos, dos campeões, né? Esperamos que seja um sucesso, estamos trabalhando pra isso, tá sendo tudo feito com muito carinho, e, é, é, aguardamos todos lá, os seus anzóis, as iscas, as iscas, as suas táticas, e boa sorte a todos, viu? Muito obrigado. Leandro, obrigado também pela sua participação aqui, você que é um parceiro nosso, a Eletrocegue aí, tá com a gente aqui na TV, né? Ela tem que ser no Mocinho ao Gersino, obrigado pela sua participação. Obrigado, Luiz, obrigado pelo, pela oportunidade da gente estar divulgando o nosso, nosso evento, né? É um evento que vem a agraciar São Francisco, os pescadores e todo mundo. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Obrigada, gente, pela participação de vocês. A gente vai pra um break rapidinho, mas você não sai daí que a gente tem mais informações. e aí a gente vai pra um um um